Ferecito na Ponte Ercílio Luz, vamos passar agora de novo para o lado da ilha. Passar de volta na Ponte Ercílio Luz. Passar de volta na Ponte Ercílio Luz, 23 de dezembro de 2020, aqui estou. Agora, vivendo em Florianópolis, estou aí na Barra da Lagoa. Que lindo serzinho. Passar de volta na Ponte Ercílio Luz. Obrigado.